a a outra tá 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 substituindo de ar-collez a posição de pivô o elenco a terceira temporada e os arremessos dedo em 12 14 e tá em seis acertou um agora bola tá aí o E você viu o Gordon Gerichek colocando essa lá dentro. Gerichek com seis pontos no jogo. Barry, um toco em cima dele do Kirilenko. Eu falei que o homem era perigoso, hein? Tá aí o Utah. Arroyo. Kirilenko russo. Que visão do jogo! Ele que é o quinto jogador porto-riquenho na NBA, né? Também jogou na Espanha em 2001. Rajabel! Uma Rajabel! Com a NBA e com o brasileiro Nenê. E o André Miller levando seu enésimo toco no primeiro gol. Rajabel! E... A sua participação é muito importante. Você é a nossa maior estrela. Você manda o seu comentário. E no finalzinho desse primeiro período. E você já sabe, o esporte interativo, o melhor do esporte agora é na RedeTV. E aí você vê a jogada show, dá a nota pra ela e você participa do esporte interativo. Além disso, você manda também pra esse mesmo endereço. Essa linha é longe. 42 a 38. E aí você vê, valeu a... Quatro faltas pelo menos, não pode começar o último quarto com cinco faltas. Quase pendurado, né? E agora? É lá e cá. Pancada lá e pancada cá. Arroyo. Que passe, bobeou. Cuxes. O pivô do Utah Jazz. E olha o passe que mandou o Arroyo. Você não pode perder as emoções da NBA no próximo sábado. Enquanto isso, você vê o Arroyo colocando lá dentro. Se Dallas, o melhor do esporte agora é na RedeTV. E o Girichek achando o Arroyo pra esse arremesso de fora, hein? E o Girichek também, olha. Feito, uma muralha, defesa do Utah Jazz. Barraram o olhão nesse baile. Arroyo, Collis, que bobeado. Sim, conseguiu converter. 54, Utah. 51, Denver. Arroyo. Utah, 55, Denver. Gugliota. Girichek. Arroyo. É, fica pra terminar o terceiro período. Você já já vai acompanhar aqueles momentos que nós escolhemos. Girichek. Girichek. Pela última vaga para os playoffs na Conferência do Oeste Arroyo. O Calouro, de 20 anos de idade, cometendo a falta. E agora nós temos, olha por onde ele entra. Pelo meio de dois jogadores e fica. Essa de apenas um ponto. Utah com a chance no último arremesso no terceiro período. Vamos ver. O passo foi feito. E consegue acertar. Não conseguiu. Dar um tapa na bola. Com aquela firmeza pra colocar ela lá dentro, né? Isso não seria nem um tapinho, né, Marcelo? Seria um tapão. E agora o arro. Utah jogando aquele jogo isolado. John Stockton e Carmelon de um lado e o resto da turma do outro. Tá vendo uma aula de movimentação ofensiva. Olha aí. Se complicou ali com essa jogada individual. Batei bola, pivô dentro do garrafão. Daqui a pouco o Marcelo explica. Utahio. Na marcação. Agora é a vez do Denver. Vamos acompanhar. E a falta de ataque. Aí é um problema, né? Porque faltam 13 segundos. Vem mais um time-out aí. Vem mais um tempo. E a outra e foi mesmo, né? Tinha posição. Exagerou na... Não, não estava no ato do arremesso. Um segundo e dois décimos. Arroio, vamos ver! Arroio! Gente, se ele arremessou antes ou depois do pronome de zerar. Essa é a imagem que o juiz tá vendo. Valeu. Valeu, senhor. Valeu. É. Vão verificar e vão sentir. Quando acaba o tempo, fica vermelhinho a tabela. Valeu. Algo instituído na NBA para essa temporada. O chamado replay. Eles...